Música Vai começar a prova sexta de cabeça Quem chegar até o meio e acertar ali a sexta Vamos lá, primeira dupla, dupla de azul Juanito Soares e Luel Louco Abreu Você tem que ver, tabelando até o meio de cabeça É muito difícil chegar Ah, é muito difícil Lembrando, a gente já botou quem chegar mais próximo Porque não é certo que o cara vai conseguir acertar O pessoal aí não tem muita habilidade Eu estou achando que vai ser difícil Eu acho que não conseguem chegar até ali Exatamente Vamos lá, vamos lá Sexta de cabeça, dupla de azul Opa Bem vindo, bem vindo bem até agora Bem vindo bem A dupla de azul, Juanito Soares Luel Louco Abreu Opa, vai acertar pra fora Incrível, chegaram até o meio do campo Muito bem, muito bem Tabela bonita de cabeça Tabela bonita de cabeça Luel Louco Abreu, Juanito Soares Olha que coisa Quem sabe agora, quem sabe agora Abreu Vamos lá, vamos lá Vinte e oito segundos Vinte e oito e oito Impressionante Mas vieram bonito Tabelando até o meio da quadra de cabeça Realmente eu subestimei os rapazes aí Achei que não ia ter como fazer E eles me surpreenderam Vieram bonito tabelando de cabeça Eles treinaram, hein? Treinaram, treinaram Treinaram bem E agora a dupla de amarelo Paulinho Balaca Didier Sem panturra Vai tabelando de cabeça Opa A primeira já caiu Foram dois metros Didier Opa De novo Não deu Aí vai ser difícil Eu vou te falar Minha verdade Tá cabeçando forte pro gol ali O Paulinho Balaca A cabeça não é o forte do Paulinho Balaca Sem o Danone não dá, né? Vamos lá Saltando o Danone o rapaz não se destaca não Didier e Paulinho Balaca tentando a primeira tabela Opa Agora foi Agora foi Quem sabe agora Didier Paulinho Balaca A bola caiu A bola caiu Não chegaram até o meio Didier Paulinho Balaca Vão tentando Não saíram do lugar Mais uma tentativa Didier Paulinho Balaca A bola não chega A tabela não sai Não funciona a tabela De novo Ela parou no Paulinho Balaca Acho que já passou dos 28 segundos já, hein? É Didier Não consegue uma tabela Essa aí não é o Já estamos a um minuto de prova Não é o forte deles Dificilmente vão chegar até o meio, né? Difícil Vamos lá, a dupla de amarelo A dupla de amarelo, né? A dupla de amarelo Paulinho Balaca Didier E não vai sair do lugar Não vai Essa dupla dificilmente Tá difícil, tá difícil Quanto tempo temos? 1 e 30 1 e 30 Até agora só tem 30 segundos Pra tentar chegar no meio Didier Paulinho Balaca Vão agora Saíram do lugar Mas o Paulinho Balaca Cabeceou pra fora Alguém vem um danone ali Pro Paulinho ali Porque tá difícil, cara Tá complicado Vai terminar o tempo Vai terminar o tempo São 3 minutos São 3 minutos Aí o Didier Paulinho Balaca Agora parece que engrenou, hein? Não, já caiu Já caiu Tá esperando que a primeira dupla Colocou a bola na sexta Foi tabelando bonito Já passamos dos 2 minutos, hein? Até 3 minutos, hein, Paulo Brito? Temos mais um minuto pela frente Didier e Paulinho Balaca Não saem, não arrancam Não arrancam Dificilmente vão disputar aí a medalha A bola Tá morrendo sempre na arrancada E a dupla de azul Foi tabelando bonito E já colocou a bola na sexta Vamos ver E o tempo vai passando O tempo vai passando Vai terminar Temos 20 segundos pela frente 20 segundos pela frente Didier e Paulinho Balaca A dupla de amarelo Vai tentando mais uma vez Olha aí Caiu outra vez Não é a prova forte dos dois E vai terminar E vai terminar Vai terminar Vai terminar Faltam 5 4 3 2 1 Vai ficando o lugar E termina Acabou Não deu nem Termina para a dupla De amarelo Paulinho Balaca Didier Sem panturra É Infelizmente Os dois não conseguiram Nem chegar próximo Da sexta Mas vamos ver Se de repente Nas próximas provas Eles se dão um pouquinho melhor Essa aí Foi complicada para eles Vamos ver agora A dupla de branco Iniesta do Paraguai E mini boleiro Tem uma previsão Para fazer? Olha Eu tenho Para te dizer Que tem grande chance De eles chegarem Até a sexta Pelo aquecimento Deles ali Estão com vontade E com qualidade Pode ser que eles cheguem Até a sexta Não digo o que eles vão fazer Mas chegar Acho que eles chegam Olimpíadas do boleiro Para KTO Vai lá KTO.com Não esqueça Faça sua aposta Tem Olimpíadas aí Rolando para você E aqui Olimpíadas do boleiro Brisa Esportes Seu jogo Nosso jogo DF Sul Fiat 15 anos História Mori Tradicione Mariane Aqui tem tudo Imóvel Encontre seu lar Super 11 Tradição Desde 1950 Marum Esportes Ace Beach Sport Dom Manera Barbearia Mais que uma barbearia Arena Piu 10 E KTO.com São os parceiros Da Olimpíadas do boleiro Aqui em Caxias do Sul Mas vai ser bem difícil Para ele superar A equipe azul A equipe azul foi muito bem Na primeira tentativa Vai começar Mais uma prova Mais uma prova Mais uma tentativa Mais uma dupla Opa Vem tabelando bonito Vem tabelando bonito Vem tabelando bonito A dupla de branco E a bola passou Passou Tabelaram até o meio Mas passaram do alvo É de novo Mini boleiro Iniesta Do Paraguai Mini boleiro Iniesta do Paraguai Eles conhecem Primeira vez Chegaram até o meio Do campo Iniesta do Paraguai Mini boleiro Aí a tabela No aquecimento Parecia que teriam facilidade Mas não estão saindo muito Do lugar A bola estão morrendo Estão meio nervosos Uma vez eles chegaram Mini boleiro Iniesta do Paraguai Olha aí Estão chegando rápido Agora estão chegando rápido A alternativa Foi tentar de longe Mas a bola foi longe Também Da sexta Falta um minuto Para terminar Mini boleiro Iniesta do Paraguai E olha só Agora sim Agora sim Estão chegando A cabeçada para fora Tentou a sexta E não conseguiu acertar Um minuto e dez Um minuto e dez Tem muito tempo pela frente São três minutos de prova Cabeçada forte lá Da Mini boleiro Vamos ver agora Vamos ver agora Chegaram duas vezes perto Chegaram duas vezes perto Da sexta Forte demais a cabeçada Não é uma prova fácil Não é professor? Não é Exatamente Não é muito fácil não Vamos ver agora Chegaram duas vezes Chegaram duas vezes Mas tentaram de longe Vamos ver agora Parece que vão chegar Tão bem Tão bem Tão bem E agora E agora Para fora A gente pode ver Que não é força É mais jeito O cara tem que ter paciência Não dá para crer Eles ficam olhando para cima Tabelando e olhando para cima Fica difícil saber também Exatamente Hoje está sexta Exatamente Chegamos na casa Dos dois minutos Tem mais um pouco tempo Pela frente Estamos no finuto minal Finuto minal Desta prova E eles não conseguem chegar Dupla de branco Não consegue acelerar Vamos ver Não consegue arrancar Quanto tempo tem pela frente Vamos ver o placar Dois e vinte e seis Temos trinta segundos Pela frente Trinta segundos Quem sabe agora Quem sabe agora Estão tentando a cabeçada De longe Sem olhar para a cesta E fica complicado Não tem como olhar para a cesta Tabelando E olhando para cima A última tentativa A última tentativa Vai terminar Vai terminar A prova para eles A dupla de branco E aí Será que ele tentou acertar A cesta de lá Eu acho que a Fran Já atrapalhou um pouco A jogada dele Vai terminar Não dá mais tempo para nada Não dá mais tempo para nada Chega ao fim A prova para a dupla de branco Iniesta do Paraguai Mini boleiro E agora Vem lá a dupla de verde O boleiro e manera Qual é a tua expectativa Professor Eu acho que eles vão chegar Para fazer a cesta Não sei se de primeira Mas eu acho que eles tem Qualidade e capacidade De fazer a cesta É Já temos então A dupla de azul Que acertou a cesta Acertou a cesta O Anito Soares Muito bem o tempo Muito bom o tempo deles E se eles tomarem a frente Aí olha São grandes candidatos A levar a medalha de ouro E se a dupla de verde Chegar uma vez E conseguir também Uma vez Colocar na cesta Como fica? A gente vai ter que ver Pelo tempo É pelo tempo daí Porque daí Que nem a equipe azul Levou 28 segundos Para fazer a cesta Se a equipe verde Fazer a cesta Em menos de 28 segundos Garante a medalha de ouro Vamos ver Vamos ver então Vai começar a prova A cesta de cabeça Para a dupla de verde O Boleiro e Manera Arrancaram bem Com cautela Com todo cuidado Vão chegar tranquilos Vão chegar Vão chegar Olha só Olha só Para fora Chegaram bem No meio Da quadra Mas a cabeçada Para a cesta Não deu sorte Manera Boleiro Olha a tabela A tabela começou bem Na primeira tentativa Boleiro Fraco demais Fraco demais É o azul já Teve menos tempo né Exatamente Olha aí Estão chegando Estão chegando Agora a esperança Da dupla de verde É fazer duas cestas Isso Exatamente Eles precisam fazer duas cestas Na verdade Na verdade É fazer a cesta Agora como passou do tempo Eles tem que Tentar chegar A cesta Para garantir o segundo lugar É Ou então fazer duas cestas Em três minutos Tem três minutos Para fazer a cesta Como eles fizeram uma cesta Em 28 segundos Eles já garantiram A prova deles Em 28 segundos Então agora O segundo lugar Tem que garantir Fazer a cesta Ou chegar mais próximo Da cesta A gente está melhorando lá A dupla de verde O Boleiro e Manera Parece que começou bem Essa tabela Quando engrena no começo Aí vai ó Está vendo? É Boleiro e Manera Quando começa bem Ela vai até o fim E não foi Não foi até o fim Quanto tempo nós temos no placar Olhando o placar 1,40 Já passou 1,40 Passou Vamos entrar em seguida No último minuto Da tentativa da tentativa Da tentativa do Boleiro e Manera Opa Acertaram 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 Caiu É Está muito perto da medalha de ouro A dupla de azul Juanito Soares e Luel Louco Abreu É de novo o Boleiro Com Manera Estão tabelando mais rápido Mais longo agora Olha só Quem sabe agora Quem sabe agora Para fora Para fora Para fora Para mais uma tentativa 2 minutos e 19 2 minutos e 19 Temos 40 segundos pela frente Manera com o Boleiro Fraco demais Está complicado para chegar Está complicado para chegar E lá Boleiro Manera Está chegando ao fim O tempo deles 20 segundos Pela frente 20 segundos Pela frente Ai forçado Espichado demais Agora forçou demais A medalha de ouro Vai ficando Com a dupla de azul Juanito Soares E Luel Louco Abreu Vai terminar Mais 8 segundos pela frente Tabela bonita e longa agora A última chance Não dá mais tempo Termina Termina a prova Para a dupla de verde Portanto Medalha de ouro Na sexta de cabeça Para a dupla de azul Professor A gente pôde notar Que deu um desgaste Muito grande Na parte do Boleiro Ele está fisicamente Meio que fora Fisicamente Ele não está Alcançando o padrão De um atleta Mas eles se empenharam Bastante No primeiro lance Eles já chegaram Próximo a sexta Porém Não conseguiram Eu acho que esse segundo E terceiro lugar Vai ser disputado No centímetro Então a equipe azul Ficou em primeiro lugar Com 28 segundos Eles conseguiram achar a sexta A equipe branca Ficou em segundo Alcançou 10 metros E 50 Chegou mais próximo Da sexta E a equipe verde Ficou em terceiro Com 10 metros Maravilha Equipe de azul Portanto Juanito Soares E Luel Louco Abreu Medalha de ouro Medalha de ouro Na sexta de cabeça Entrega de medalhas Agora Da prova Sexta de cabeça Isso aí Equipe azul Juanito Soares E Luel Louco Abreu Levou a medalha de ouro Foram muito bem Fizeram a sexta Em 28 segundos Medalha de bronze Medalha de prata Para a dupla de branco Medalha de ouro Para a dupla de azul Juanito Soares Luel Louco Abreu Treinaram bastante E foram bem Logo na primeira tentativa A dupla de azul A disputa do segundo E do terceiro O lugar foi muito acirrado Estamos aqui com a dupla De ouro Com a celeste Usaram bem a cabeça Nessa partida? Então na verdade Eu quero até fazer um comunicado Um pouco sério aqui Para o COBE Conversei com a minha dupla A gente Pelo espírito olímpico A gente se quiser A gente está cedendo A nossa medalha Porque não teve competição hoje A gente Não teve Então ficou chato E a gente coloca A nossa medalha A disposição do COBE Para se quiser dar Para os próximos E eu gostaria de pedir ao COBE Que forneça a filmagem Para que eu possa postar No meu Instagram Dois stories É suficiente Mas dos outros Não vai precisar Porque IGTV Não dá engajamento Vai ser ruim Tempo de podcast Um tempo de podcast Não precisa Mas Estamos aqui Com a dupla de prata Dupla branca Por 100 times Levaram essa prata Para casa É O nosso objetivo Era o ouro A gente teve a primeira oportunidade Ali Passou perto Se a gente acerta Aquela ali A gente ganhava o ouro O ouro total Era nosso Mas aconteceu De ela não cair dentro Do balde Então foi isso É isso Feliz pela prata Seguimos Estamos aqui Com o time de verde Infelizmente O Gustavo Deu a vida ali Para o cabeceio Mas Ele estava jogando sozinho Jogando sozinho Não É legal ter Algumas pessoas Da comissão Para as torces Para os outros O Gustavo Jogou sozinho Mas faz parte O Flano Jogou sozinho É É dupla com o fio Completamente Sabe o negócio O fruto Que dá mais árvore Não O árvore Que leva mais fruto Que dá mais O cavalo e dente Não se olha os dados Então os caras Enfim Feliz pela bruxa Valeu Claro Foi uma prova A gente Teve a oportunidade De sair com ouro Mas a gente pensou Vamos deixar os outros Feliz um pouquinho Um pouquinho Cada um Mas vamos buscar sempre ouro Vamos buscar sempre ouro Beleza Valeu Fica a torcida para vocês Para os outros Estamos aqui com o time De amarelo Paulinho Balaca O famoso veneno Nas quatro linhas Mas de cabeça Hoje não foi muito bem Tomou esse veneno É que o meu forte É a bola rolando No gramado De cabeça não É meu forte Ah estou forte Ficar sem palavras Não é que Não a gente vai Nas próximas Provas aí Eu tenho certeza Que o O parceiro venenoso Aí vai Nós vamos pegar o olho Preso e vai Que nem essa Não fomos felizes É Isso aí Isso aí Parece que tem uma discórdia Do time amarelo Parece alguma coisa Aconteceu nesse grupo Isso aí É É É É É É É É Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri